Música Oi, tudo bem? Nos cinemas a estreia da semana é o filme Teorema Zero. A ficção científica conta a história de um excêntrico e recluso hacker que é convocado por uma misteriosa empresa para resolver o Teorema Zero, uma fórmula capaz de determinar o verdadeiro sentido da vida. Seu objetivo, porém, é constantemente atrapalhado pela sexy Bensley e por Bob, herdeiro da companhia. Estreiam também nos cinemas. A Marca do Medo, Amor Fora da Lei, Branco Como a Neve e Viva a Liberdade. E o Museu da Imagem e do Som abre na próxima quarta-feira a mostra que promete levar muitos marmanjos de volta à infância. Música Parece que foi ontem, mas já faz 20 anos que o programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum foi ao ar na TV Cultura. E para celebrar a data, o MIS recebe a mega exposição 20 Anos de Castelo Rá-Tim-Bum. A mostra será dividida entre os figurinos e objetos usados nas gravações, histórias do programa e ainda o famoso cenário do castelo. Música E pessoas de todas as regiões do país trazem ao Sesc Consolação um pouco de sua cultura. Me mostre tudo o que você tem de bom. O projeto musical BR em Sampa conta com uma série de shows de músicos vindos de quatro estados diferentes. Sobem ao palco Marcelo Nova da Bahia, TT Espíndola do Mato Grosso do Sul, Felipe Cordeiro do Pará e Mona Gadelha do Ceará. Os ingressos custam até 20 reais. O meu escudo, a minha lança e todas as promessas. Um bom final de semana a todos e até semana que vem. Tchau! Música E como está tudo acabado Música Música